Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha, estou resolvendo a prova do Colégio Naval de 2019. Eu vou fazer agora a questão 44 da prova de física. A questão fala assim, considere dois navios de guerra, uma corveta e uma fragata, navegando paralelamente e no mesmo sentido em um trecho retilíneo. Sabendo que a corveta apresenta comprimento de 100 metros e se locomove em movimento uniforme, com velocidade escalar média de 20 metros por segundo, e a fragata apresenta comprimento de 130 metros e se locomove também em movimento uniforme, mas com velocidade escalar de 10 metros por segundo, calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata a partir do momento em que a frente da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata e, ao final da ultrapassagem, quando a traseira da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da frente da fragata. Assinale a opção correta. Então, o desenho aqui, a gente pode ver a situação que ele viu, que seria o início da ultrapassagem e, nessa posição aqui, o final da ultrapassagem. Durante essa ultrapassagem, o problema quer saber quanto tempo demorou. Então, a gente pode pensar o seguinte, para essa corveta ultrapassar totalmente a fragata, há necessidade que a traseira da corveta fique na frente da fragata. Então, a gente pode ver aqui pelo desenho que eu vou ter que somar esse espaço todo, ou seja, o tamanho da corveta com o tamanho da fragata. Então, eu vou fazer assim, o ΔS vai ser o S da corveta mais o S da fragata. Então, o espaço vai ser 100 de um e 130 de outro. Então, 100 mais 130. Vou ter um ΔS de 230 metros. Agora, pense o seguinte, se a corveta está a 20 por hora e a fragata a 10, para que a corveta ultrapasse a fragata, a gente tem que saber a diferença entre essas velocidades. E isso é chamado de velocidade relativa, que vai ser a velocidade da corveta menos a velocidade da fragata. Beleza? Então, a gente vai ter o quê? Que a velocidade relativa vai ser 20 menos 10. Eu vou ter uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Então, pensa comigo. Ele não falou que os dois estão em movimento uniforme? Então, no movimento uniforme, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Como eu quero ΔT, eu vou falar que o ΔT é igual a ΔS sobre V. Então, o ΔT vai ser 230 divididos por 10, que vai me dar 23 segundos. 23 segundos é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.